Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim falar sobre uma música nova que está sendo tocada bastante na semana passada e essa semana, que é essa daqui. Então, essa música é essa que eu estou falando. Eu acho que ela é do Bond das Vingadoras. Ela foi lançada, eu acho, semana passada e estava sendo bastante tocada semana passada e essa semana também está sendo. E eu vim falar sobre quatro fatos, quatro fatos dela. Primeiro fato é que ela é uma música empolgante, você está escutando assim, desanimado, aí você começa a escutar ela, você fica super animado, com vontade de metralhar todo mundo. Segundo fato sobre ela, que ela é uma... você se sente meio malandro, né, por causa dessa música, porque você pode metralhar todo mundo, porque você não gosta do que você gosta, do mesmo jeito. Terceiro fato, ela não sai da sua cabeça, porque você faz tudo pensando nela, você come pensando nela, você dorme pensando nela, você lava a louça pensando nela, você toma banho pensando nela, você caga pensando nela. E eu sei ver o que eu estava lá. Quatro fatos, você pode usar em várias situações da sua vida, você pode metralhar as pessoas que você não gosta, sua ex, seu ex, todo mundo que você não gosta e as pessoas que você gosta também. E eu vou apresentar o quinto fato, que não estava na lista, mas eu vou apresentar. O quinto fato é que ela é fácil de ser cantada, você fala trá, 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 aprendeu a cantar? Caralho. E o marimbondo. Sai daqui, seu marimbondo. Era o marimbondo. E... E o quê? Era fácil de ser cantada e você só trá, 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 trá. Você aprendeu a música aí, você é foda, você não precisa ser inteligente para aprender essa música. Era uma música fácil, quem achou que não dava para fazer uma música, trá, 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 vocês erraram, porque dá para fazer uma música assim. Dá para fazer. Tchau, até a próxima. Curtam, compartilham e se inscrevam no canal. É isso.